Sim, provei. 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 So, Sim, provei. Sim, provei. So, 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 E aí Ok, eu entrei a mirar e dizia Que, ou seja, unho pode volverlo a llenar Pero aparece como se Lo fuera a llenar Demorado, como tardío Como se fosse uma entrega tardía E mirem evidencias E não aparecem Que as hubiera subido Ou seja, posso voltar a entrar E fazer o melhor E enviar novamente? Ok Muito obrigado, professor Sim, senhor, graças São seis evidências de essa unidade De la quarta unidade E dizia ao final Answer To the program Evaluatio Survey Sim, senhor Eu te escuto bem Eu te escuto bem E aí 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 Obrigado. 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 Profe, ¿puedes poner cualquier imagen? Ok, profe, gracias. Obrigado. 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 E aí 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 E aí